Vai, vai pra valendo O que que é isso? Estão me protegendo Ah é? Então vai Vai, é luta cara Eu sei Vai Olha a minha cara aqui Olha, parece um rock meu amor Olha, tá muito Oh, oh Oh, oh Viu, tu machucou Ai caralho, porra de um beijo Viu? Opa, olha você Olha, você tá fazendo assim Ô Julia, levanta a cansa Vai Vai segurar a luva do outro Vai Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai pessoal Vai ver nos dois agora Vai Não tem muito a luva Ai, porra Vai, que parou Ai Tchau, tchau.